Salve, salve família! Estudo de casa aqui pra vocês. Vamos falar de mais um livro e hoje a gente vai falar sobre Carandiru. Quem não assistiu esse filme, né? Que é baseado também, entre tantas outras coisas, no livro do Drauzio Varela, que tem um capítulo especial para as tatuagens. Legal? Então fica comigo que hoje... Eu sou o Angel Galata e esse é o canal da BW Itatu e você está no quadro Estudo de Casa. Como vocês já sabem, eu sempre trago aqui alguns resumos de livro, algum filme, alguma coisa relevante que está acontecendo para a gente conversar um pouquinho sobre temas variados. Legal? E hoje eu estou aqui com o livro de Drauzio Varela, Estação Carandiru. Legal, Drauzio Varela? Muitos conhecem, ele é um médico, né? O livro não fala especificamente de tatuagem, porém ele tem um capítulo dedicado à tatuagem. Uma breve parte dedicada à tatuagem, que é o que mais nos interessa aqui. Drauzio Varela, por ser médico, ele acaba dando uma atenção legal para as tatuagens aqui por algumas razões, né? Uma pela precariedade, da forma que as pessoas faziam essas tatuagens na cadeia, né? Mas também pela comunicação que existia entre tatuagem e o convívio dos carcereiros ali, né? Dos presidiários. Então o Drauzio Varela consegue entender que existe uma comunicação através da tatuagem, existe significados, né? E ele acaba dando uma importância para isso. Outra coisa que é dita, né? No livro, é que essas condições precárias aí muitas vezes acabavam disseminando algumas doenças dentro do presídio, assim como o uso de drogas, a prostituição dentro do presídio e tudo mais, né? Mas o mais interessante é ver o carinho que ele tem ali em mostrar as tatuagens. Tanto tatuagens que têm uma correlação com o crime, né? Uma correlação com o crime, como as tatuagens que têm aí uma intenção de homenagem, um que afetivo, né? E que fazia parte da vida desses carcereiros. O livro, ele é muito interessante. O capítulo, como eu disse, ele é breve da parte de tatuagem. Porém, existe um outro livro que ele foi desenvolvido durante o filme do Carandiru, que não tem exatamente a ver com este livro aqui do Drauzio Varela, mas que trata somente de tatuagem e que eu posso trazer aqui para vocês. Caso vocês queiram, deixem aqui no comentário, né? Que vocês querem ver este livro, que ele é só de tatuagem, que foi montado para o filme, tá? O filme do Carandiru. Eu vou passar agora uma curiosidade falando de Carandiru, que é o seguinte, quem for visitar São Paulo ou é de São Paulo, uma coisa bem interessante é que no museu que existe lá no Carandiru, né? Foi demolido, agora criou-se um parque, né? Um grande parque lá e tem um museu que eu já fui visitar. Ele tem uma parte que é dedicada também às tatuagens. E lá é possível você ver as máquinas como eram feitas, né? Com escova de dente, uma coisa bem precária, né? As agulhas eram feitas com ponta da corda de violão ou então o arame dos cadernos, né? E aquilo você consegue ver no museu do Carandiru. Um outro material muito importante para a gente, né? Para a nossa profissão de tatuadores, é que um médico que trabalhava no Carandiru, ele fez uma compilação de várias fotos, né? E dê tatuagens dentro do presídio com a intenção de desmistificar essa comunicação, né? Na realidade existia ali, naquela época, um pensamento de que as pessoas que tinham a tatuagem, elas tinham uma relação direta com o crime, né? E não o contrário, que as pessoas que cometem crime podem ter uma tatuagem. A ordem era inversa, já que você tem tatuagem, você tem uma relação com o crime, né? E este médico, ele fez uma compilação de várias fotos de tatuagem e que fica disponível em livros lá do Carandiru. Você precisa de autorização para acessar esses livros, mas é possível você encontrar uma parte mais ampla deste breve capítulo que o Drauzio Varela deixa aqui para a gente. Legal? Então foi mais uma indicação de livro, Estação Carandiru. Eu costumo trazer alguns livros, principalmente quando fala do tema de tatuagem, né? E caso você tenha uma recomendação, pode deixar nos comentários, tá? Esse daí que eu te falei do filme, se você estiver interessado, deixa lá. Quero ver o livro do filme Carandiru. Eu vou trazer para você. Legal? É isso aí, fico por aí. Eu sou o Angelo Galata. Se quiser acompanhar o meu trabalho, é Galata Underline 3T. E caso você tenha interesse nas nossas camisetas, eu vou deixar aqui disponível num link para vocês também. Valeu? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri